Olá, amigos que acessam o canal aqui é o Adi. Hoje de manhã, acho que umas 12 horas, eu recebi esse informativo do Banco Pan, aumentando o meu limite. Eu até na hora olhei assim, mas não tinha entendido direito. Eu sou cliente lá do Banco Pan desde o Beta. E como eu fui em outros, em Will, no BTG, no Rapfile, um monte de CC e estudo, eu fui Beta. Inclusive, eu tô até no N26 esperando o meu convite. Então, eu sempre faço o Beta, que é interessante, né? E você quer conhecer como é também. Então, eu também fui Beta no Pan, como eu fui na Trigger, etc. Então, é sempre bom a gente fazer o Beta, que tem mais chance de ter um cartão de crédito, né? E eles nunca aumentaram o meu limite lá. Hoje, eles, depois, eu acho, não sei se é três anos que o Banco Pan tem ou é dois anos, mandaram um e-mail pra mim, me avisando do meu aumento de limite. Eu olhei algumas vezes e falei, não é possível assim, porque, assim, eu tinha um limite bem normalzinho lá e me deram um limite bem gordinho, eu não sei. assim, né? Porque, não sei, não entendi direito. Então, pronto, assim, nunca aumentaram. Eu acho, eu queria dizer a vocês, que, provavelmente, o Banco Pan esteja aumentando o limite dos clientes, né? Porque eles andam oferecendo empréstimo pras pessoas. De limite, eu nunca tinha ouvido falar alguém dizer que o Banco Pan aumentou o limite. Pelo contrário, eu já ouvi falar que estava abaixando o limite. Eu fiquei muito surpreso, até porque o meu irmão de São Paulo, o limite do cartão dele foi diminuído, do Pan e do Melius. Fiquei surpreso, bem surpreso mesmo. Mas tudo bem, tá bom, né? Não custa nada, é uma experiência. Então, se você quiser também fazer o Banco Pan, você vai dar na Play Store, baixa o aplicativo e faz. É um banco digital, você faz rapidinho, tá? E é bem fácil de fazer. E também é tudo gratuito. Não paga sexto na conta, anuidade na conta. Eles têm empréstimo, tem cheque especial, tem várias coisas lá. Dando continuidade aqui, é o que tem no aplicativo, que é ainda naquela parte do aviso do aumento de limite. Bloqueio temporário, controle de gastos pelo app, pagamentos por aproximação e muito mais. Caso queira gerenciar esse limite, é só entrar no app do Banco Pan e fazer o ajuste. Aproveite. Pronto. Isso é porque você pode controlar o seu limite na barrinha. Alguns bancos permitem isso. Não é todos, não. É no aplicativo. Você pode regular o limite. Por exemplo, você tem 3 mil. Você pode botar ali 500 só. Mas você pode usar todo o seu limite. Só que você bota o valor, assim, de 500, 300. Vá usando como você quer. Ou você quer comprar um negócio de 1.500. Aí você vai dar bota aos 1.500. Eu mesmo gosto de fazer esses ajustes pra tanto controlar financeiramente no meu cartão. Como também, se houver alguma coisa errada de acontecer de um... do cartão ser colonado, alguma coisa, não poder entrar limites estranhos no cartão, caso aconteça uma colonagem, né? Que isso pode acontecer. Vamos aqui mostrar. É sempre bom vocês fazerem isso e manter o cartão bloqueado, tá? Vou mostrar a vocês o aplicativo do Banco Pan pra vocês baixarem, quem quiser fazer. Você vem aqui na Play Store e bota pra pesquisar. Aí você vem nessa aplicativa só. Banco Pan, cartão sem anuidade e sem sexto da conta. Aí você baixa e abre sua conta. É bem fácil. Aqui alguns informativos do Banco Pan. Banco Pan, banco digital completo. Saques, aniversário dos FGTS, antecipe, sem complicação com o Banco Pan. Cartão de crédito sem anuidade e cheio de benefícios. Aproveite. É bem bonito o cartão deles. Fatura digital, baixe a sua fatura ou parcele. Contrate empréstimo sem sair de casa no aplicativo. Esse é o formato do aplicativo. Recarga de celular. Simule o valor de acordo com as suas necessidades. E Pix. Cadastre sua chave Pix. E também, nesse banco, você tem também o cartão Buscapé. Que você pode solicitar por ele. E ainda tem a máquina de cartão de crédito. Que quando você compra, ela fica pareada nessa conta. Que é a Turbo Pan. A máquina deles. Eu tenho também a máquina. Inclusive, vezes quando ela está bem baratinha. Assim, promoção por R$24,90. Eu comprei nesse preço. Bem baratinho. Meu irmão, meus dois irmãos comprou. Fica pareada nessa conta. E também... Ela tem poupança lá também. E trouxeram aqueles e-commerce. Pronto, é isso que tem no aplicativo. Tchau, tchau. Um abraço. Se inscreva no canal, né? Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina de PagBank. Só acessar os links que eu deixo no canal. Execute suas compras e seja feliz. Modern Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Modern AX também. PagFone também. Essas três são Android, mas são sete máquinas. Eu deixo o link aí do MercadoPago.Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Que é Android também. Nesse link, você entra e compra qualquer uma das quatro máquinas, tá? E é só você... É como é que se diz? Você acessar os links e executar a sua compra. Obrigado a todos os compras máquinas no meu perfil. Embaixo do vídeo tem inscreva-se no canal em vermelho. Você vai lá, clica, se inscreve e aparece três sininhos. No primeiro sininho onde ficam os sinalzinhos, você clica nele que é pra você poder receber as notificações quando eu posto o vídeo. Se inscreva no canal. Veja os comerciais para você ajudar o canal. Quando você vê o comercial, a forma que você ajuda o canal. E quando compra as máquinas, também você ajuda o canal. Sou muito grato a vocês que compram as máquinas de cartão no meu canal. Obrigado a todos. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Olhem o aplicativo de vocês, que o Banco Ponto está aumentando os limites dos clientes, com certeza. Que isso é uma coisa que eles fazem no período. Vai aumentando de todos os clientes, como os outros bancos digitais fazem. Provavelmente também eles estão aumentando de todos os clientes. Fique de olho e olhe também o de vocês, que provavelmente aumentou também o limite, tá? Quem tiver com o cartão pago direitinho, independente até que compre ou não no cartão. Mas tenha tudo pago, tudo direitinho com o banco, vai receber o aumento. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Comentem. E se inscreva no canal.